Moradores de Cambé preparam um protesto para amanhã na BR-369. Eles pretendem fechar a rodovia no cruzamento com a Rua Esperança, que dá acesso a vários bairros e tem sido palco de muitos acidentes graves. A cobrança é pela construção de um viaduto. A Silvana perdeu o filho na madrugada do dia das mães. Era também o aniversário dela. Anderson Santos Rosa voltava do trabalho. Cerca de 4h15 da madrugada. Ele vinha pela Rua Esperança. Ao cruzar a BR-369, foi atingido por um carro e morreu na hora. Diz que o carro estava em 170 e o moço vinha vindo de uma balada. Diz que eles estavam em 3, porque ele não socorreu. Não tinha como também, né? Meu filho morreu na hora, morreu no local. Mas ele fugiu. Aí diz que as polícias rodoviárias, não sei se é federal, acabou liberando, não fez um teste de bafômetro, não fez nada. A Stephanie ainda sofre ao pensar na perda repentina do marido. Os dois estavam casados fazia 3 anos. O filho, Davi Gabriel, tem apenas um ano e 4 meses. Está sendo muito difícil, muito, muito amava ele, muito. Eu só quero justiça, sabe? Eu quero justiça. É só isso que eu peço. E que faz um viaduto aqui, porque ninguém merece passar o que estou passando. Um problema antigo e que só piora com o aumento de veículos. Em março de 2014, o carro em que estavam a irmã e a sobrinha de Kleber foi atingido por um caminhão. Só a menina sobreviveu. Nós perdemos a minha irmã, a Luciana Cristina da Costa, 35 anos, com a filha de 13 anos, aqui no mesmo trecho, da BR-369. A rua Esperança cruza a rodovia. É uma das ligações entre Cambé e Londrina. São também vários bairros. Só de um dos lados seriam mais de 40 mil moradores. Com o fluxo intenso, tanto de pedestres, quanto de carros, motos e caminhões, os acidentes seriam frequentes, mesmo com o semáforo, que fica desligado durante parte da noite e madrugada. Você passar aqui é duro, é difícil. Para os moradores dos bairros próximos, a solução é a construção de um viaduto, com passagem para veículos e também pedestres. Em nota, o DR informou que tem conhecimento dos acidentes e que vai monitorar a situação, mas que não há previsão de obras neste local. Cansados de esperar, os moradores próximos decidiram protestar. Nesse sábado, vão fechar a rodovia nos dois sentidos por 30 minutos, entre as 10h e 10h30 da manhã. Polícia Rodoviária Estadual, Prefeitura e Concessionária já foram notificadas. Ah, cansemos de esperar, né? E estamos trazendo a população para mostrar para o pessoal que a gente não pode ficar parada. Nós temos que seguir em frente. Já se falaram em quebra-mola elevado, em radar, mas para mim, para quem realmente perdeu alguém da família, o próximo, o que resolveria mesmo, e para não deixar mais acontecer, era realmente o viaduto. E também amanhã, outro protesto, desta vez, de moradores de Rolândia e Aerapongas contra o pedágio. A manifestação começa a 1h30 da tarde, em frente ao posto de combustíveis, antes da praça de pedágio. Eles fazem uma caminhada até a estrada alternativa que eles querem abrir.